Salve galera, Takamini Playgames Naira, tudo bem com vocês? Espero que sim, galera Tava eu jogando meu eFootball querido, né, parei contra o cara, o cara fez 2x0, o cara jogava bem E aí, eu em live, simplesmente a partida caiu, né, e olha a mensagem que o cara manda, velho Derruba não, tal, aí eu escrevi, mano, é, tamo em live e tal É, né, pedi pra ele respeitar, né, aí ele escreveu, respeitar, você é horrível, mano, kkk Aí escreveu aquilo ali, né, que eu nem vou citar aqui Escrevi luz pra você, aí ele luz pra você, kkk Aí ele escreveu é que a mensagem foi excluída aqui, mas daí ele escreveu assim, é Que além de ruim, eu era viado, né, tipo Então assim, ó, Marcelinho89, galera, é uma pessoa É, digamos assim Muito mal educada, né Então assim, galera, não sejam igual esse cara, beleza Porque não é legal, né, videogame é pra gente jogar, pra gente se divertir, pra gente curtir Né, e não pra, pra mandar esse tipo de mensagem pras pessoas, beleza Então você que tá assistindo, eu sei que você é um cara educado, uma pessoa educada, querida Não faça isso, né Esse é o exemplo de gente que só mostra como a gente não deve ser, né Beleza, galera Esse foi mais um desabafo aí pra mostrar pra vocês Valeu Tchau Tchau